Olá pessoal, vocês estão vivos? No dia agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui O Desafio das Emoções da Biblioteca Mente e Cérebro Mesmo sem nos darmos conta na maior parte do tempo somos influenciados por aquilo que nós sentimos entender como se dão esses processos psíquicos, pode ser útil para evitar que eles nos prejudiquem na editora do Will Então, essa obra aqui Todos queremos ser mentalmente mais ágil e aumentar a nossa capacidade de aprender Será que é possível? Pesquisas indicam, e não, isso aqui é para cima de três gentes Vamos lá, é só abrir aqui e falar um pouquinho sobre subcontrole Será que vai para o subcontrole mesmo? Demonstrar certas emoções costuma ser pré-requisito para o sucesso em alguns ambientes profissionais Afinal, quem escolheria um professor de ginástica desanimado? Um comandante militar exageradamente emotivo Chora demais Uma professora de pré-escola fria indiferente para seu filho Por Jeter Zapf Passageiro, aí? Que tal um sorriso? Comissário Ok, mas Eu lhe digo uma coisa Primeiro o senhor sorri Depois eu Combinado? Passageiro sorri A comissária Muito bem, agora fica assim Pelas próximas 15 horas A Ana Deltacima citada Uma pesquisa da socióloga americana Arlie Rothschild Que há quase 100 anos Perguntou à comissária de bordo Da Delta Airlines Qual o maior fardo do seu ofício É porque elas ficam assim, né? Elas têm que ficar 70 anos Chegam assim 15 anos O exemplo demonstra muito bem Em que consiste o seu trabalho emocional O emocional labor É aquilo que Para o passageiro É um pequeno gesto simpático Pode significar estresse Para uma profissional Em voo de longa distância Ela tem que ser gentil Tem que sorrir Sorrir, sorrir Talvez por isso Seja cada vez mais comum Nos dias de hoje Encontrar tripulações Mal humoradas nos voos Aquela fechada tem? Não lembro que tenha encontrado, não Às vezes que eu vou aí De fato, em muitas situações sociais Espera-se que demonstremos Determinadas emoções Em uma festa Devemos exalar bom humor Em um evento esportivo Mostrar entusiasmo Visitar um doente O adequado É apresentar sinais de empatia E certa contenção Já em um funeral A tristeza cai bem Ainda que o falecido Seja um conhecido distante E que sua morte Não nos evoque grande pesar Mas aquilo que nos parece óbvio No âmbito privado Pode se tornar um problema Na vida profissional Principalmente Áreas de prestação de serviços Exigem um gerenciamento De emoções permanente No trato com clientes Estão em jogo Expectativas semelhantes Às dos relacionamentos Pessoais É esperado que funcionários De empresas aéreas E garçons, por exemplo Sejam sempre simpáticos E atenciosos com os clientes O que está com os detalhes disso? O comportamento voltado Para o usuário Gera satisfação O que por sua vez Leva ao sucesso econômico Da empresa Não seria exagido dizer Que a expressão de emoções Torna-se do ponto de vista Psíquico É o resultado De um cálculo econômico A demonstração De um determinado sentimento Não apenas Infura o julgamento Individual De cada funcionário Mas se torna Parte da sua profissão Com moderação Enquanto empregos Na área industrial Ou de produção São caracterizados Mais por demandas físicas E nos escritórios Intelectuais Nas áreas que pedem Interação com o público As exigências emocionais Estão claramente à frente Ninguém quer uma professora De jardim de infância Que se comporte com frieza Em relação às crianças Mesmo que ele estaria no grupo Seja exagerada Não é muito espaço Para o mau humor É fundamental Que seu tom De voz e gestual Transmitam aos pais Uma mensagem certeira Seu filho está em boas mãos Portanto Não seria exagero Dizer que muitas vezes O caminho mais simples Até um cliente satisfeito Passa por um sorriso Do prestador de serviço As exigências constantes Para comunicar E perceber sentimentos alheios Quando nem sempre Se está preparado Para essa tarefa Acarreta em uma sobrecarga De estresse profissional Para muitos Encontrando a forma mais adequada De se comportar Diante de dilemas Que implicam afetos Disputas de poder E manipulação Da própria expressão De sentimentos Esquerda em profundas inseguranças Em praticamente Todas as profissões Espera-se Como demandas emocionais padrão Certa dose De simpatia De prazer Na atividade desempenhada Cada profissão Porém Apresenta peculiaridades E obviamente Não se trata De buscar Agir de forma Constantemente estereotipada Pois há poucas coisas Mais irritantes Do que ser Atendido por alguém Que lhe oferece Respostas prontas Como se fosse Uma máquina Do outro lado da linha Ou do balcão Antes a questão Que se impõe é Como encontrar Caminhos de equilíbrio Para uma convivência Saudável Sem sair Sem cair em excesso É comum Que educadores Que trabalham Com crianças pequenas Por exemplo Eventualmente Apresentem emoções Consideradas negativas Como irritação Eu particularmente Fico demais Com moleque pequeno É do primeiro ao quinto É do primeiro ao quinto ano Puta que pariu Preocupo a ciência Pra caceta Mas é fundamental Que essa emoção Seja expressada De forma comedida E adequada A situação Nesse caso Mais importante Que o que é O que é O como Já em bancos Bem-vinda No caso De terapeutas Perceber os sentimentos Alíos É outro aspecto Do trabalho emocional Se as interações sociais Não decorrem De forma rotineira Como é o caso De um porteiro de hotel Que cumprimenta Todos os hóspedes Que chegam Com um amigável Assino de cabeça Torna-se necessário Voltar a atenção Para os sentimentos Do outro Afim de comportar Isso da melhor forma possível Essa postura Exige um dispêndio Extra de energia Mas Se esse movimento Não ocorre É possível Por exemplo Que um cliente Acha que não está Sendo levado a sério Por mais simpático Que seja o bancário Obviamente Seria péssimo Se ele simplesmente Continuasse a sorrir Quando um cliente Demonstrasse Preocupação Com altas taxas Cobradas Pela instituição Ou tentasse Renegociar Uma dívida O ícone de simpatia Do filme Prenda-me Se for capaz O protagonista Mistura-se a um grupo De comissários Para fugir da polícia Alguns especialistas Sugerem que Em vez de tentar Ignorar o que incomoda Seja mais produtivo Buscar desencadear Os sentimentos desejados E voltar A sua atenção Para o propósito Posteriormente Então é isso aí Isso é um pouco dessa aula Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Querem curtir o like Não curtir o deslike Se você está Pelo conteúdo do canal Só se inscrever Se for auxílio E aguardar os próximos vídeos E as próximas notificações Deixe também Esses comentários Ainda que vocês acharam Os vídeos Se vocês pensam Temos essas Para ser abordadas Em vídeos possíveis E colaboram com o nosso canal Compartilhe os nossos vídeos E ajudem-nos a chegar Na maioria de pessoas possíveis Gostaria que diga Os mais de 2.500 Se inscrevam Nosso canal E agradeçam também Que eles ficaram Por conta de conteúdo Passo por aqui Deixando a sua visualização O seu like Seus likes Nos comentários Seja que compartilhe Nosso vídeo Compartilhe o nosso canal Seja aqui Nessa plataforma No YouTube